Foi por um acaso que eu te conheci Estava no mesmo barco indo pra Manakiri Eu olhava pra você, você olhava pra mim Eu sorria pra você, você sorria pra mim Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Foi por um acaso que eu te conheci Estava no mesmo barco indo pra Manakiri Eu olhava pra você, você olhava pra mim Eu sorria pra você, você sorria pra mim Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Ah, o macabocla cunhantã em vez de só meu coração Ah, o macabocla cunhantã aqui desse beiradão Tudo é possível ao que crer Estou torcendo por você E não dá mais pra esperar Confia em Deus e vá cuidar Tudo é possível ao que crer Estou torcendo por você E não dá mais pra esperar Confia em Deus e vá cuidar O futuro é agora Não importa a hora O importante é mesmo é ser feliz O futuro é agora O futuro é agora Não importa a hora O importante é mesmo é ser feliz Tudo é possível ao que crer Estou torcendo por você Estou torcendo por você E não dá mais pra esperar Confia em Deus e vá cuidar Confia em Deus e vá cuidar O futuro é agora Não importa a hora Não importa a hora O importante é mesmo é ser feliz O futuro é agora Não importa a hora O importante é mesmo é ser feliz O futuro é agora O importante é mesmo é ser feliz O futuro é agora Não importa a hora O importante é mesmo é ser feliz Siga o seu coração, não aceite pressão Vem dançar o meu rock beiradão Siga o seu coração, não aceite pressão Vem dançar o meu rock beiradão Siga o seu coração Venha pra cá dançar, venha curtir meu som Menina pare com isso, ele é bom demais Arrasta a multidão É o meu beiradão mix, venha pra cá dançar Venha curtir meu som Menina pare com isso, ele é bom demais Arrasta a multidão É o meu beiradão mix, é de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia E do meu Amazonas É de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia Venha pra cá dançar, venha curtir meu som Menina pare com isso, ele é bom demais Arrasta a multidão É o meu beiradão mix, venha pra cá dançar Venha curtir meu som Menina pare com isso, ele é bom demais Arrasta a multidão É o meu beiradão mix, é de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia E do meu Amazonas É de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia E do meu Amazonas É de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia E do meu Amazonas É de uma beleza sem igual É de uma riqueza cultural Balançando os povos da Amazônia E do meu Amazonas E do meu Amazonas É de uma riqueza cultural E do meu Amazonas Meu filho, você está demorando Eu fico imaginando o que pode acontecer Meu filho, você está chegando tarde Eu ando preocupado sem saber o que fazer Já chega embriagado Meu filho, você está chegando E do meu Amazonas Eu ando preocupado sem saber o que fazer Já chega embriagado Revolando pelo chão Camisa marrotada Camisa marrotada Toda cheia de batom Dinheiro na carteira Que era bom Sumir Fêmea mamãe É fêmea mamãe É fêmea mamãe É fêmea E o que eu posso lhe dizer É fêmea É fêmea mamãe É fêmea É fêmea O que eu posso lhe dizer É fêmea mamãe É fêmea É fêmea É fêmea O que eu posso lhe dizer É fêmea mamãe É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea mamãe É fêmea mamãe É fêmea o que eu posso lhe dizer Música Vem que eu te acessei Pega o lenço Vem com o Beratão Mix Música Vem que eu te avisei Não caia nessa meu irmão Agora está chorando Com essa cara de bundão Deu tudo pra mim Até uma casa e um carrão Mas quebrou chute na bunda E agora ficou na mão Vem que eu te avisei Não caia nessa meu irmão Agora está chorando Com essa cara de bundão Deu tudo pra mim Até uma casa e um carrão Mas quebrou chute na bunda E agora ficou na mão Pega lezo Pega leve Não vai dizer que eu não te avisei Pega lezo Pega leve Não vai dizer que eu não te avisei Vem que eu te avisei Não caia nessa meu irmão Não caia nessa meu irmão Agora está chorando Com essa cara de bundão Deu tudo pra mim Deu tudo pra mim Até uma casa e um carrão Mas quebrou chute na bunda E agora ficou na mão Pega lezo Pega leve Não vai dizer que eu não te avisei Pega lezo Pega leve Não vai dizer que eu não te avisei Por favor Não vai dizer que eu não te avisei Pega leve Pega lezo Alô nação verdadeira, venha comigo nessa travessia do amor, simbora Bernatão Mix! Deixe dessa sua garbolice, porque você já foi o meu amor, pare com essa sua traquinagem, e vê se volta logo por favor, deixe dessa sua garbolice, porque você já foi o meu amor. Pare com essa sua traquinagem, e vê se volta logo por favor, diz aí, se não tem grana pra voltar, eu faço um pique pra você. Diz aí, se não tem grana pra voltar, eu faço um pique pra você, então... Pega a catra e vem, oh, pega a catra e vem, oh, ainda espero por você. Pega a catra e vem, oh, pega a catra e vem, oh, ainda espero por você. Pega a catra e vem, oh, ainda espero por você. Pega a catra e vem, oh, ainda espero por você. Porque você já foi o meu amor Pare com essa sua traquinagem E vê se volta logo, por favor Deixe dessa sua garbolice Porque você já foi o meu amor Pare com essa sua traquinagem E vê se volta logo, por favor Diz aí, se não tem grana pra voltar Eu faço um fixe pra você Diz aí, se não tem grana pra voltar Eu faço um fixe pra você Então, pega a catra e vem Pega a catra e vem Ainda espero por você Pega a catra e vem, oh Pega a catra e vem, oh Ainda espero por você Embarca nessa catra é com a gente Com o Vedão Mix Segura da Catra Mix Segura da Catra Mix Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola Com o Beiradão desse, a gente vai até amanhecer o dia Arrocha Beiradão Mix Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola Ora bolas, tu não me enrola Porque essa noite, lá na caixola E aí A CIDADE NO BRASIL Hoje o dia está tão lindo, eu vou pra praia com meu amor Eu vou curtir mãe natureza, toda a beleza que Deus criou Hoje o dia está tão lindo, eu vou pra praia com meu amor Eu vou curtir mãe natureza, toda a beleza que Deus criou Eu vou passar na ponta negra, a tardezinha ver o pôr do sol Depois eu vou pro açotuba, eu vou comer comida regional No japonês, vou no mirante, que coisa linda vê o rio negro Praia dourada, da voz amada, lá no tupé cê sabe como é Eu vou curtir, me divertir, eu vou amar demais É surreal, é sem igual, é Amazonas legal Eu vou curtir, me divertir, eu vou amar demais É surreal, é sem igual, é Amazonas legal Isso é Beiradão Mix Hoje o dia está tão lindo, eu vou pra praia com meu amor Eu vou curtir mãe natureza, toda a beleza que Deus criou Hoje o dia está tão lindo, eu vou pra praia com meu amor Eu vou curtir mãe natureza, toda a beleza que Deus criou Eu vou passar na ponta negra, a tardezinha ver o pôr do sol Depois eu vou pro açotuba, eu vou comer comida regional No japonês, vou no mirante, que coisa linda vê o rio negro Praia dourada, da voz amada, lá no tupé cê sabe como é Eu vou curtir, me divertir, eu vou amar demais É surreal, é sem igual, é Amazonas legal Eu vou curtir, me divertir, eu vou amar demais É surreal, é sem igual, é Amazonas legal Beiradão Mix, o sucesso do momento Eu vou me divertir, eu vou amar demais Fim de semana ela gosta de sair Toda no salto conta pra te ser visível Mas se o gol der puxando a sua atenção Essa novinha vira logo o cabeção Aquele esquema já está tudo preparado Carro da volta fica sempre com o bimã E tome uma, tome duas, tome três Essa novinha já virou foi de uma vez Novinha cachaceira Bebeu a noite inteira Novinha cachaceira Só vive na zoeira Vim de semana ela gosta de sair Toda no salto conta pra te seduzir Mas se o boteco chama a sua atenção Essa novinha vira logo o cabeção Aquele esquema já está tudo preparado Carro da volta fica sempre com o bimã E tome uma, tome duas, tome três Essa novinha já virou foi de uma vez Novinha cachaceira Bebeu a noite inteira Novinha cachaceira Só vive na zoeira E tome suas mãos 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 Estou apaixonado por você Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Estou apaixonado por você Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Você foi o meu roteiro O meu filme preferido Uh, 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 uh Já virou novela Uh, 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 uh Você terminou comigo Você foi o meu roteiro Uh, 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 uh O meu filme preferido Uh, 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 uh Já virou novela Uh, 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 uh Você terminou comigo Uh, 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 uh Estou apaixonado por você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Isso é Beiradão Limix Uh, 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 uh Estou apaixonado por você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Estou apaixonado por você Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Já virou novela Já virou novela Ah, 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 ah Você terminou comigo Você foi o meu roteiro O meu filme preferido Uh, 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 uh Já virou novela Ah, 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 ah Você terminou comigo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Estou apaixonado por você Uh, 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 uh Agora já não sei o que fazer Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me apaixonei pela filha da Zenayda Ela dançava uma dança invocada Me apaixonei pela filha da Zenayda Ela dançava uma dança invocada Dança em Benadão, 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 Benadão Com a filha da Zenayda Dança em Benadão, 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 Benadão Com a filha da Zenayda Muchacho, esta canção é uma cúbia, não? Sim, Chico, é o Benadão do Amazonas Então, Adai Merkita, canta comigo esse Benadão? Sim, muchacho, simbora! Me apaixonei pela filha da Zenayda Ela dançava uma dança invocada Me apaixonei pela filha da Zenayda Ela dançava uma dança invocada Dança em Benadão, 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 Benadão Com a filha da Zenayda Com a filha da Zenaida, com a filha da Dança peradão, 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 peradão Com a filha da Zenaida, com a filha da Zenaida Com a filha da Zenaida Eberaton Mix Rabatiu